O que é a Geometria Plana? O esquema de um terreno de forma de um trapézio, aqui eu coloquei duas medidas só para a gente poder fazer a conta com o número, e eu quero passar uma cerca aqui, paralela a essas duas bases do trapézio, de maneira que a área de cima seja igual à área de baixo. Note o seguinte, não adianta eu colocar essa cerca na base média, não vai dar muito certo, se você fizer as contas você vai ver que a parte de baixo vai ter uma área maior do que a parte de cima, porque ela é mais fina, então é óbvio que a parte de cima vai ter menos porção de terra do que a de baixo. E o nosso problema é exatamente esse, encontrar o tamanho dessa cerca que eu tenho que colocar. E aí, esse exercício, como vocês estão vendo aí, ele consiste em calcular um comprimento, mas na verdade, para resolver, a gente vai usar os recursos que a gente tem de semelhança e a relação de figuras semelhantes com as áreas das figuras semelhantes, como a gente já fez em outros problemas. Certo? Se quiser parar agora e tentar resolver aí com as dicas que eu dei, já dá para você tentar alguma coisa. Se não, a gente vai resolver aqui agora, e vai ser o seguinte. Bom, eu quero encontrar esse valor x aqui. E assim, não é verdade também que essas duas figuras são semelhantes, tá? Na verdade, semelhança entre quadriláteros é uma coisa muito complicada. Para você encontrar semelhança entre quadriláteros, normalmente o que você faz é dividir esse quadrilátero em triângulos e mostrar que aqueles triângulos correspondentes são semelhantes. Então, não é uma coisa muito confortável para você fazer durante a prova, porque vai te tomar um pouco de tempo. Mas assim, semelhança de triângulos é uma coisa boa para a gente, porque a gente viu, por exemplo, que se eu tenho um triângulo qualquer e eu traço uma paralela a um dos lados do triângulo, eu divido num quadrilátero e num outro triângulo semelhante ao triângulo original, tá? E vai ser exatamente isso que a gente vai usar agora. Então, olha só, ao invés de eu ficar limitado aqui nessa figura, eu vou prolongar essa linha e vou prolongar essa linha. Quando eu fiz isso, agora a minha figura deixou de ser um quadrilátero e passou a ser um triângulo. E sendo triângulo, eu vou ter muito mais recursos para poder trabalhar. Eu estou com um problema que eu criei aqui uma região, de um triângulo aqui, que na verdade não tem nada a ver com o meu problema. Esse triângulo, na verdade, eu posso calcular a área dele, eu posso tentar calcular a área dele, mas é provável que eu não vá me dar muito bem, porque está me faltando algumas informações, como a altura, por exemplo, do triângulo ou o valor de um dos ângulos. Mas eu consigo encontrar a relação entre a área desse triângulo que eu formei e a área desse outro triângulo aqui, esquecendo essa parte. E também consigo a relação entre a área do triângulo que eu formei lá e o triângulo todo. Então, o que eu vou fazer vai ser exatamente isso. Lembrando que, se duas figuras são semelhantes numa razão K, e a razão de semelhança é a razão entre dois segmentos homólogos, segmentos da figura que estão compreendidos entre vértices correspondentes, entre pontos correspondentes, a razão entre as áreas vai ser o quadrado da razão entre esses dois lados que eu consigo. E aqui eu tenho bases de triângulo. A base desse triângulo aqui é 6, a base desse triângulo é X, a base desse triângulo é 8. Então, todos esses lados aqui são homólogos, ou seja, são correspondentes na relação que eu vou formar de semelhança. Então, se eu fizer 6 sobre X, por exemplo, é a razão de semelhança entre esse triângulo de área T e esse triângulo de área T mais A. Então, se eu fizer, por exemplo, a razão T mais A, que é a razão entre a área desse triângulo e desse triângulo todo, isso vai ser igual ao quadrado da razão entre esse e esse. Ou seja, vai ser 6 ao quadrado sobre X ao quadrado. Eu vou escrever logo aqui 36 sobre X ao quadrado. Certo? Então, essa relação é fácil da gente obter. Tem algumas propriedades de proporções que se você souber, você vai facilitar as suas contas. Não é verdade que todo mundo lembra de todas as propriedades que você pode usar de razões. Mas, assim, se você não usar essas propriedades que eu estou falando, você vai conseguir resolver também, não tem problema nenhum. Só que você vai ter que fazer mais conta. E quanto mais conta você faz em uma prova, maior é a chance de você conseguir errar. Você vai tentando, tentando, até que você consiga errar de um jeito. Então, ao invés de fazer a conta toda, multiplicar os dois lados por T mais A, e desisolar o T e encontrar quanto vale o T em função de A, eu vou usar uma propriedade que é a seguinte. Bom, normalmente, as proporções são assim, né? A está para B, assim como C está para D. Isso aqui é uma proporção. Isso, normalmente, é traduzido em A sobre B igual a C sobre D. É essa igualdade de frações aqui. E cada um desses caras tem um nome. Esse aqui seria a primeira proporcional, a segunda proporcional, a terceira proporcional, a quarta proporcional. Mais do que isso, esses dois aqui são chamados de extremos, e esses dois aqui são chamados de meios. Ou ainda, o A e o C são chamados de antecedentes, o B e o D são chamados de consequentes. Então, tem algumas propriedades como cada antecedente está para ser o consequente, assim como a soma do antecedente como consequente está para a soma do antecedente consequente da outra razão. Quer dizer, essas propriedades valem muito a pena, mas a que eu vou usar vai ser a seguinte. Se essa igualdade vale, então, A sobre B menos A vai ser igual a C sobre D menos C. Essa propriedade eu vou usar. E ela é verdade. Se você fizer aqui, testar se o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, você vai verificar que se A, D é igual a BC, então, essa igualdade de frações aqui também vale. Certo? Então, eu vou usar essa propriedade que eu acabei de colocar aqui, essa implicação aqui, na minha igualdade de frações que eu tenho ali. Então, eu vou escrever T sobre... Aí eu vou fazer esse menos esse, né? Quando eu fizer T mais A menos T, eu fico só com A. igual a 36 sobre X2 menos 36. Tá? O de cima sobre o de baixo menos o de cima, como eu tinha colocado ali. Tá? E vou guardar essa... Essa igualdade que eu tenho aqui, por enquanto. Tá? Guardei essa primeira igualdade. E agora eu vou fazer uma segunda igualdade. Eu tenho aqui agora o triângulo pequeno, T, e o triângulo agora é o triângulo todo. Tá? Então, eu vou fazer a razão entre... A razão entre a área do triângulo pequeno, T. Agora, uma outra proporção que eu estou fazendo, tá? T sobre T mais 2A, agora. Que é a razão entre a área desse triângulo pequeno e a área do triângulo todo. Vai ser igual... A... 36 sobre 64. Que é o quadrado de 6 sobre o quadrado de 8. Tudo bem? Bom, agora eu vou usar a mesma propriedade de proporções que eu tinha usado anteriormente. Ao invés de eu escrever T sobre T mais 2A, eu vou escrever T sobre... Agora eu vou fazer T mais 2A menos T. Ou seja, eu vou ficar com 2A aqui. Igual a 36 sobre 36 menos 64. Acho que é 36 menos 64. Deixa eu ver quanto é que dá. Dá 8... Dá 8... 28, é isso? 28. Acho que é isso. Tá? Bom, agora... Se eu olhar essa segunda igualdade que eu tenho aqui... Eu consigo ver que T sobre 2A é isso e T sobre A é isso. Bom, se eu sei quanto vale T sobre 2A, eu sei quanto vale T sobre A. Vai ser 72 sobre 28. É só eu multiplicar os dois lados aqui por 2. E como T sobre A vale é isso daqui, eu tenho que 36 sobre X2 menos 36 vai ser igual a 72 sobre 28. Tá bom? É... Bom, eu posso cancelar isso daqui, né? Aqui vai ficar 2. O produto dos extremos, que é 1, né? O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, 2X menos 72 é igual a 28. Tá? Aqui é X ao quadrado, desculpa. Então, 2X ao quadrado vai ser igual a 28 mais 72, que é 100. Continuar aqui. Vou ter que X ao quadrado é igual a 50. X é igual a raiz de 50. Tá? Que é a nossa solução aí. Tá? Se você quiser escrever melhor, isso aqui é igual a 5 raiz de 2. Tá bom? Então, se você... A primeira intenção que você tinha de dar como resposta era 6 mais 8 sobre 2, tá? Isso dá 14 sobre 2, 7. Isso daqui é aproximadamente 1,4. Quer dizer, é bem perto mesmo, né? Se você olhar. 1,41 vezes 5 dá 7 e pouquinho. Tá? Então, tá perto, mas não é igual à base média como você tinha pensado no começo. Tá bom? Até a próxima. Tchau.